Ó pra aí! Gente, eu tô passada e de chapinha, viu? Pra quem não conhece, meu nome é Cinderela, muito prazer. E eu falo aqui do Centro de Reabilitação da ACD de Pernambuco. O primeiro construído pelo Teleton. Pois é, gente, é batado. E eu soube que aqui é um celeiro de talentos, minha filha. Tem um grupo de capoeira aqui que manda ver, mas manda muito bem. E eu vim aqui conferir. Tô certa, não, Dô Maria? Então, tudo sabe? Vem comigo! E aí, galerinha! Pois é, gente, eu não tô registrando tudo aqui na ACD, todas as atividades. E eu com o maior orgulho e com o maior prazer que eu vou assistir hoje uma aula de capoeira com vocês. Vocês vão arrasar hoje, não é bom, gente? O mestre Júnior é o voluntário responsável pela iniciativa. Ele começa a aula com exercícios de aquecimento. Bateu! Os alunos seguem direitinho as orientações do professor. Mas pensa que ficar só por aí é ficar não, meu amor. A aula fica mais difícil quando o mestre começa a ensinar os golpes de verdade. Ó pra mim! Vamos saber do mestre Júnior mais detalhes dessa iniciativa. A aula que eu dou é dividida em dois grupos. O pessoal que tem paralisia cerebral, o pessoal que é cadeirante e o pessoal que tem problemas de coordenação motora. E a gente faz uma brincadeira muito gostosa com a parte lúdica que a capoeira tem e que eu tô trazendo pra cá. Levando elementos básicos à capoeira, como a estrelinha, que a gente chama de Aú, e alguns movimentos de esquiva. Ó pra aí! Até eu entrei na onda, meu amor! Vou atender com a capoeira! Ha! Ha! Ho! Aí agora a gente vai levantar a perna, assim agora, pra frente, parou aqui, e pra frente, lá, e volta. É! Vamos lá, pra frente, e isso! Tá meu microfone aqui, gente, capoeira, realmente, não é pra mim não, viu? Vocês estão de parabéns, que dançar capoeira é fogo, viu? Vem cá, vem cá, pra eu conversar contigo, quero parabenizar pelo teu trabalho aqui na ACD. Gente, ele é voluntário, não é isso? É isso mesmo. Pois é, obrigada Brasil! Eu vou dançar mais capoeira, que eu sou retadão! Vamos lá! Vamos lá! Música